Nós estamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo uma série de reflexões sobre a relação entre a misericórdia de Deus e a nossa vida ordinária, a nossa vida do dia a dia. Essa vida realmente onde nós somos convidados a poder viver determinadas situações nas quais a misericórdia pode ser uma chave para nós podermos viver e alcançar aquela serenidade do coração, esse discurso da misericórdia que nós estamos vivendo ao longo desse ano, desde quando o Jubileu Extraordinário da Misericórdia iniciou no último dia 8 de dezembro do ano passado, na festa da Imaculada Conceição e que vai até a festa Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Nós somos convidados a poder passar pela porta da misericórdia em nossas dioceses e todos os lugares onde existe uma porta da misericórdia para poder alcançar aquilo que é a indulgência plenária. A própria indulgência plenária, nós já entendemos aquilo que é, é o perdão total de todos os nossos pecados e até daqueles resíduos que o pecado deixa até mesmo quando nós nos confessamos. E podemos então poder atribuir a nós mesmos e também atribuir nossos fiéis de fundos. Podemos fazer também a nossa, a passagem da porta da misericórdia, atribuindo essa indulgência para um ente querido, um conhecido nosso que já está junto de Deus. E ao mesmo tempo também, não só ficar naquilo que é o rito, ou então o próprio fato de podermos entender a misericórdia do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, mas entendê-lo na prática do nosso dia a dia. Então, eu escolhi algumas frases tiradas de discursos do Papa Francisco para que possam nos ajudar a fazer aquele percurso que nos ajude realmente a poder viver essa misericórdia de uma forma concreta na vida de cada um de nós e que esse jubileu, portanto, seja algo que possa marcar a nossa vida e não ficar somente nesse período, mas possa continuar realmente naquilo que nós precisamos para alcançar, como o próprio Papa Francisco fala, essa serenidade do coração, quando Deus coloca em nossas mãos esse grande instrumento que é o perdão e a misericórdia. Bom, irmãos, então nós estamos fazendo essa coletanha de reflexões aqui de respeito às próprias frases que o Papa Francisco usa para falar de misericórdia e o que é interessante é a relação que ele sempre faz com a palavra misericórdia e alguma coisa de concreta do nosso dia a dia. Uma frase que, portanto, o Papa Francisco fala na mensagem da quaresma para o ano de 2015 é justamente aquela que fala Quanto desejo que as nossas paróquias, as nossas comunidades cheguem a ser ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. Na mensagem para a quaresma de 2015, o Papa Francisco lança um apelo concreto para as nossas comunidades e para as nossas paróquias. Ou seja, significa dizer que a comunidade e a paróquia devem ser uma ilha de misericórdia no mar da indiferença. É algo bem concreto para aquilo que diz respeito realmente à nossa própria vida pastoral, nas nossas paróquias. Muitas vezes nós vivemos de uma forma tão intensa, são tantas atividades pastorais, são tantos trabalhos que nós realizamos, são tantas reuniões que nós fazemos. Mas como é que a paróquia ou a comunidade, ela pode ser essa ilha de misericórdia no mar da indiferença? Como é bonito poder ver que uma paróquia pode ser uma casa e escola onde nós possamos aprender o que significa misericórdia e o pernão. Vocês sabem que a vida de uma paróquia é já o exercício de uma vida comunitária, onde eu coloco a minha vida em comum com a vida dos outros. Então, numa reunião ou numa pastoral que eu participo, é claro que o choque de ideias, o choque de personalidades, vai me fazer muitas vezes realmente olhar para mim mesmo e muitas vezes perceber aquilo que eu preciso para poder ser melhor. E uma das formas que eu possa viver realmente melhor é entender o que significa aquilo que o outro me provoca e aquilo que eu posso também provocar no outro para que tanto ele como eu sejamos melhores em nossas vidas. Então, o Papa Francisco, quando nos fala aqui sobre a paróquia como ilha de misericórdia no mar da indiferença, significa dizer que diante de um mundo, ou até mesmo nas nossas próprias paróquias, ou na nossa própria igreja, diante da indiferença naquilo que o outro é, naquilo que o outro precisa, a paróquia pode me ensinar aquilo que significa o perdão, aquilo que significa a própria misericórdia. Se fora eu não encontro aquilo que eu preciso para poder alcançar a serenidade do meu coração, na paróquia eu poderia encontrar isso. Mas é claro que para poder encontrar na paróquia, na comunidade, essa ilha de misericórdia e de perdão no mar, da indiferença que nós nos encontramos, é necessário também, muitas vezes, vivermos um processo de conversão na nossa própria vida. Como nós podemos relacionar o discurso do perdão e da misericórdia, por exemplo, naquela atividade pastoral que nós realizamos? Isso, por exemplo, lá na paróquia de onde sou paura, com a Santa Rita de Cássia, eles sabem muito bem o quanto nós estamos insistindo sobre como se, no meu grupo pastoral, na minha comunidade, uma forma de poder aprender, no relacionamento humano, o que é a misericórdia e o perdão. Nós, por exemplo, já realizamos diversos encontros de reflexões sobre relacionamento humano, comportamento humano, para poder entender o outro, naquilo que o outro é, e poder, muitas vezes, me conscientizar de que o erro do outro, ou aquilo que é a fragilidade do outro, muitas vezes pode ser também um caminho pelo qual eu entenda a mim mesmo, para que dessa forma, então, eu possa me ultrapassar e possa realmente desenvolver aquilo que eu ainda preciso e que falta em mim. É um processo desafiador, é um processo complexo, porque envolve realmente o relacionamento humano, envolve a capacidade de você poder se superar naquilo que você precisa, e isso na paróquia eles estão entendendo muito bem. Todas as vezes que acontece uma situação de conflito, alguma coisa, sempre se relaciona, portanto, aquilo que é esse tempo da misericórdia, esse tempo realmente da graça e do amor de Deus. E é por isso, então, que a gente percebe em nossas vidas aquilo que pode ser, não só a paróquia e a comunidade, mas também, quem sabe, a nossa família, quem sabe, aquilo que são os nossos relacionamentos humanos, nós podemos ser ilhas de misericórdia no mar da indiferença. Quando muitas vezes, na indiferença que eu vivo, naquilo que eu experimento, em todos os ambientes por onde eu passo, por todos os cenários da vida por onde eu vivo, essa indiferença muitas vezes me faz cada vez mais machucando-me e fazendo-me realmente não viver a esperança de que o Senhor em nossas vidas é aquele que, apesar de tudo, sempre se mostra disponível a nos ajudar naquilo que precisamos na nossa fragilidade humana. E como é bom poder encontrar isso, quem sabe, na família, como é bom encontrar isso no ambiente de trabalho, como é bom encontrar essa ilha de misericórdia em todos os ambientes por onde eu possa favorecer, então, essa ilha de misericórdia no mar da indiferença. Depois o Papa Francisco, numa outra frase que ele fala sobre misericórdia, ainda na mensagem para a quaresma de 2015, ele dizia Ter um coração misericordioso não significa ter um coração fraco, um coração débil. Quem deseja ser misericordioso necessita de um coração forte, fechado ao tentador, mas aberto a Deus. É uma frase bem interessante que o Papa Francisco nos dá porque ele aqui está nos ensinando como se deve viver essa misericórdia levando em consideração também os nossos sentimentos. Muitas vezes é fácil dizer que nós precisamos perdoar, muitas vezes é fácil dizer que nós devemos ser ilhas de misericórdia no mar da indiferença, mas quando nós olhamos para nós mesmos, como é que nós vivemos esse processo quando realmente nos deparamos com uma situação concreta na nossa vida. Então, dessa forma, o Papa Francisco na mensagem para a Quaresma de 2015 ele fala para nós que ter um coração misericordioso não significa ter um coração fraco, um coração débil. Essa é uma verdade que nos ajuda a poder pensar na nossa própria realidade concreta realmente. Ter ou perdoar não significa resultado de um coração fraco, ou seja, de um coração que não consegue perceber aquilo que se viveu, aquela ofensa cometida, alguma outra coisa, mas a capacidade, por exemplo, do coração misericordioso é aquele de um coração forte, um coração firme, fechado ao tentador e aberto para Deus. Vocês imaginem, meus irmãos e irmãs, que se já na igreja nós temos a dificuldade de poder viver isso, muito mais ainda nós somos convidados como igreja a poder mostrar para aqueles que muitas vezes não têm esse relacionamento com Deus. se já é difícil no relacionamento com Deus, já é desafiador para nós no relacionamento com Deus, nós podemos viver essa misericórdia tendo esse coração forte, imaginemos, portanto, aqueles que vivem de uma forma realmente sem referência nenhuma da graça e do amor de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, é de fato para nós realmente uma grande indicação que o Papa Francisco nos dá, de podermos realmente na misericórdia, entender que ser misericordioso não é ter um coração fraco, mas um coração forte, um coração aberto, firme a Deus e fechado ao tentador. Por isso, então, nessa série de reflexões que nós estamos fazendo sobre o relacionamento entre misericórdia e perdão, o percurso que se faz, nos faz entender aquilo que é esse jubilê extraordinário da misericórdia, e, sobretudo, nós concluirmos com aquilo que significa sempre a Eucaristia, levando em consideração o Congresso Eucarístico Nacional que nós vivemos aqui em nossa Arquidiocese de Belém. Quanto que nós podemos aprender da Eucaristia, tudo aquilo que nós vamos refletindo realmente sobre a misericórdia de Deus. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo uma série de reflexões sobre o que significa misericórdia na vida concreta do nosso dia a dia. Papa Francisco que nos oferece esses pontos de reflexão que nos ajudam a formar uma estrutura que pode, para nós, ser um grande programa de vida e nos ajudar ainda mais também a viver essa experiência forte da Graça de Deus na vida de cada um de nós para que possamos, então, viver junto com os outros aquilo que é a sua misericórdia, ou perdão, tornando concreto aquilo que é o jubileu da misericórdia do Senhor. Nós, então, meus irmãos e irmãs, falávamos justamente que o perdão ele é expressão da misericórdia e que não significa, portanto, ser misericordioso, ter um coração débil, um coração fraco, mas que ser misericordioso é resultado, expressão daquilo que é um coração forte, aberto para Deus e fechado para o tentador. Então, significa dizer que, é claro, o perdão, ele não se aprende de uma hora para a outra, mas ele vai se construindo no dia a dia e mais ainda nessa proposta que o Senhor oferece para cada um de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, sobretudo, o profeta Oseias, naquele capítulo 14, é tão bonito em que fala realmente daquilo que é a comoção visceral de Deus diante da infidelidade do povo de Israel e que mesmo assim ele nunca esquecerá a aliança que ele fez com aquele povo e que essa demonstração da aliança e da fidelidade de Deus possa fazer com que Israel reconheça os seus pecados, sinta a vergonha deles e isso se faz na recordação da aliança. É muito interessante esse texto de Oseias porque fala então do próprio sentimento de Deus em relação àquilo que é importante ser vivido para que então dessa forma nós possamos entender aquilo que é a misericórdia de Deus. Depois, com aquilo que o Papa nos fala, nós podemos então de uma forma concreta poder ver uma audiência que o Papa Francisco fez no dia 4 de novembro de 2015 quando ele falava não se pode viver sem perdoar ou pelo menos não se pode viver bem especialmente em família. O Papa aqui lança um desafio muito grande para todos nós. Esse processo do perdão ele se dá sempre no dia a dia e sobretudo nós aprendemos o que é o perdão na nossa própria família quando se vive essa experiência do perdão em família quando por exemplo já a gente briga com os irmãos desde pequenos os irmãos as nossas irmãs quando na adolescência por exemplo nós escutamos os nossos pais e nós não conseguimos entender aqueles conselhos que eles nos dão e que depois nós vamos entender quando muitos ou então para muitos já é tarde e não se aproveitou bem aquele conselho que poderia se ter aproveitado tudo isso já em família nós vamos aprendendo para poder ter a capacidade de realmente praticar e viver em relação aos outros. Então vejam o que o Papa Francisco fala é uma coisa muito verdadeira não se pode viver sem perdoar ou pelo menos não se pode viver bem e se pelo menos aqui é uma expressão de sensibilidade do Papa porque nós não somos super homens nós não somos pessoas que aprendemos as coisas da noite para o dia então é uma expressão e um convite muito forte não se pode viver sem perdoar mas ao mesmo tempo se eu não consigo perdoar pelo menos então ele fala não posso viver bem sem perdoar e isso se aprende em família se aprende em família portanto essa vivência da misericórdia do Senhor realmente faz com que a gente possa entender já em família aquilo que é a experiência da graça e do amor de Deus uma outra frase que o Papa Francisco também numa audiência para religiosas no ano de 2015 ele fala essa frase a misericórdia para a qual somos chamados abraça toda a criação que Deus nos confiou para sermos cuidadores e não exploradores ou pior ainda destruidores a misericórdia para a qual somos chamados abraça toda a criação então significa dizer que quando você vive a experiência da misericórdia quando você vive a experiência do perdão você abraçando toda a criação você abraça então de uma forma até mesmo simbólica tudo aquilo que é a sua existência porque o perdão passa por tudo aquilo que você é passa por aquilo que você é como cristão ou como ser religioso passa por tudo aquilo que você é como ser humano ou como alguém existencial na sua vida ou seja como uma existência que você vive passa por aquilo que é a sua capacidade de relacionamento com os outros em tudo aquilo que você aprendeu então quando o Papa fala que a misericórdia abraça toda a criação e misericórdia aqui sinônimo de perdão então abraça tudo aquilo que é a sua própria existência essa criação portanto sendo tudo aquilo que nós somos Deus nos confia para que nós sejamos cuidadores e não exploradores e mais ainda destruidores ou seja quando nós entendemos que o perdão e a misericórdia quando nos ajuda a poder viver tudo aquilo que nós somos compreendendo tudo aquilo que é a nossa humanidade a nossa vida de fé a nossa religiosidade a nossa espiritualidade nós podemos então poder contemplar a criação e podermos então entender que esse discurso da misericórdia de fato para nós é um grande discurso que nos faz entender e aprofundar aquilo que é toda a nossa existência colocada diante de Deus e assim então meus irmãos e irmãs nessa série de reflexões que o Papa nos oferece então ele fala sobre tudo e vocês percebem aqui que a misericórdia não deve ser uma palavra abstrata mas um rosto para conhecer para contemplar e servir essa série de reflexões que nós fizemos sobre a misericórdia e o perdão na vida concreta do dia a dia faz com que nós possamos entender como nós devemos aproveitar bem esse jubileu da misericórdia para que não seja somente um tempo a mais vivido e acumulado na história da igreja mas deve ser algo que possa nos ajudar a viver a nossa realidade concreta do dia a dia portanto uma palavra misericórdia sinônimo de perdão que não deve ser abstrata mas um rosto para reconhecer contemplar e servir e assim o manifesta justamente na bula da misericórdia com que convocava o jubileu Jesus de Nazaré com sua palavra com seus gestos e com toda a sua pessoa revela a misericórdia de Deus Papa Francisco então direciona totalmente para Jesus Cristo aquilo que de fato é essa misericórdia de Deus se nós quisermos aprender o que significa receber a misericórdia e oferecer e dar a misericórdia nós devemos olhar então para a pessoa de Jesus que como o próprio Papa Francisco falou em toda a sua vida de ensinamentos e pregação ele nunca usou as suas palavras para condenar mas apenas para nos fazer reconhecer aquilo que são nossos erros nossos pecados para que nós mesmo pudéssemos entender o que significa o resgate da nossa dignidade o resgate daquilo que muitas vezes nos deixa vazios o resgate daquilo que muitas vezes nos deixa sem sentido e desorientados e que ele pode nos dar e o que é mais interessante na pedagogia de Jesus realmente é que ele não nos dá um prato pronto mas ele nos dá os instrumentos para que nós possamos aprender a fazer aquele prato para que depois nós possamos degustá-lo essa por exemplo analogia que nós poderíamos fazer nesse ponto de vista daquilo que é a pedagogia de Jesus sobretudo na experiência do perdão e da misericórdia portanto dessa forma quando nós vamos entender a centralidade da pessoa de Jesus de Nazaré e o quanto Jesus pode nos ensinar como diz o Papa Francisco a sua pessoa não é outra coisa senão o amor um amor que se doa e oferece gratuitamente a pessoa de Jesus Cristo portanto nós poderíamos nos perguntar como ele pode viver tudo isso como pode nos ensinar tudo isso nós vamos entender na essência do Evangelho que tudo que Jesus oferece para todos nós se sintetiza no amor que ele teve por nós aí podemos nos perguntar como nós podemos entender o amor de Deus como nós podemos entender o amor de Jesus e aí então basta meus irmãos e irmãs olhar para aquilo que por exemplo é o próprio amor que nós vamos aprendendo em família o amor que nós aprendemos quando nós vivemos a experiência de formar uma família quando nós vamos entender o que que um outro significa em nossa vida e que esse outro ocupa tanta parte do nosso tempo dos nossos pensamentos como nos como nos fizeram nossos pais quando ocuparam a mente ocuparam o coração para aquilo que poderia ser para eles e fizeram por nós ou seja tiveram a capacidade de poder ultrapassar a si mesmos para que nós pudéssemos então justamente poder entender o que é esquecer-se de si mesmo para poder ir atrás daquilo que o outro precisa é por isso então que quando nós entendemos então o que Jesus faz por nós nós entendemos dessa forma ele foi capaz de deixar a sua glória deixar a sua condição junto com o Pai para poder assumir a nossa humanidade para poder dizer na nossa própria humanidade aquilo que nós precisamos para podermos então ser melhores é o amor que se doa e oferece gratuitamente e os sinais que Jesus realiza sobretudo para com os pecadores para com as pessoas pobres excluídas doentes em sofrimento levam consigo o distintivo da misericórdia todos os gestos que Jesus cumpre são gestos que expressam a misericórdia portanto isso significa dizer meus irmãos e irmãs que todo o discurso que se faz da misericórdia de uma forma concreta no nosso dia a dia passa sobretudo pela capacidade de poder olhar para Jesus de Nazaré poder aprender dele o que é o amor e fazer da misericórdia a expressão do amor que sentimos na vida de cada um de nós e assim então peçamos ao Espírito Santo que possa nos ensinar a compreender o que significa essa profundidade do amor de Deus na vida de cada um de nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto